Olá, vou fazer aqui hoje três receitas de bolos salgados. A primeira receita é bolo salgado de tomate com cebola. A segunda receita é bolo salgado com aveia e óleo de coco. A terceira receita é bolo cremoso com aipim. Se inscreve no canal, deixe a sua curtida e compartilhe. Antes de começar os bolos, você vai untar três formas de 25 x 14 cm. Vai dispor sobre o fundo das formas um papel manteiga ou outro papel limpo e untar também para os bolos não grudarem. O primeiro bolo é bolo com cebola e tomate em uma bacia pequena acrescente. 1 cebola e 1 tomate médios picados 100 ml de leite 50 ml de óleo 5 colheres de farinha de trigo 5 colheres cheias de amido de milho 2 ovos 1 colher chá de fermento em pó 1 colher de chá de sal Misture tudo Se quiser fazer um bolo médio, você pode dobrar a receita. Se você fizer como aqui e assar os três bolos juntos, deixe para acrescentar o fermento na hora de pôr para assar. Esse é um bolo muito bom. Vamos à segunda receita. A segunda receita é bolo salgado com aveia e óleo de coco Um bolo que não leva farinha de trigo Um bolo super saudável, sendo que a aveia faz bem para o nosso intestino E o óleo de coco também nos proporciona inúmeros benefícios No liquidificador acrescente 2 ovos 100 ml de leite 50 ml de óleo de coco Deretido 5 colheres de sopa de aveia em flocos finos 1 xícara de sobras de arroz cozido 1 colherinha de chá de fermento em pó 1 colher de chá de sal Ou uma pitada Triture tudo no liquidificador até virar um creme Vai ser um bolo pequeno Se você quiser um bolo médio, vou deixar na descrição do vídeo a receita para você fazer um bolo médio A terceira receita aqui é bolo cremoso e salgado com aipim No liquidificador acrescente 300 gramas de aipim cru picado 100 ml de leite 50 ml de óleo 1.5 colherinha de chá de sal 1 colherinha de fermento em pó Este é o canal Receitas e Mais Aqui as receitas são testadas, aprovadas e repassadas a vocês em vídeos curtos e de fácil entendimento Deixe aí sua curtida e compartilhe o nosso vídeo Se você fizer três bolos pequenos como estes, você poderá assar os três de uma só vez no forno elétrico Coloque os bolos para assar em forno pré-aquecido a 300 graus Sem ligar o grill Vou assar em 35 minutos Um abraço para você que assistiu até o final E até a próxima receita Tchau